Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês que essa palavra venha despertar em vocês uma fé com inteligência. Desculpa, deixa eu tirar aqui os comentários para não entrar gente indigesta para cá. Muito bem. Então, o que eu gostaria de transferir para vocês? Deus é espírito. Isso todo mundo já sabe. Deus é espírito. Ora, se Deus é espírito, no mínimo, os seus filhos têm que ser espíritos também. Porque como pode Deus, sendo espírito, gerar filhos na carne? Não é possível. Então, aquilo que Jesus falou, o que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, que o Espírito Santo é espírito, é justamente por causa disso. Ele disse para Nicodemus, olha, Nicodemus, se você não nascer de novo, quer dizer, se você não for espírito ou espiritual, é a mesma coisa. Então, eu espero que essa revelação venha somar na sua vida, venha despertar em você uma fé inteligente. Porque, como nós temos falado a respeito daquilo que Jesus falou para Nicodemus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Então, não adianta a pessoa carnal, por exemplo, a pessoa é carne, ela pode ser religiosa, ela pode ser dizimista, ela pode ser ofertante, ela pode ser caridosa, ela pode ser uma pessoa que ajuda outras pessoas. Mas, se ela não nasceu do Espírito Santo, ela continua sendo carne, ela não entra no reino dos céus, no reino de Deus. Nem pode entrar no reino de Deus, porque primeiro é o reino de Deus, né? Primeiro você entra no reino de Deus, depois você entra no reino dos céus. Bem, o fato é que muitas pessoas, isso explica a razão do porquê muitas pessoas dizem assim, Ô bispo, eu já me batizei, mas eu caí em pecado, eu me afastei da fé e tal, e eu quero voltar, estou voltando. Eu tenho que me batizar outra vez? Você não tem que batizar outra vez, não. O seu batismo teria que ter validade, mas não teve. Não teve validade, porque você não nasceu do Espírito Santo, você era carne. Então, quando você foi batizada nas águas, você foi sepultada, mas na mesma hora foi levantada. Quer dizer, você tomou um banho, você entrou uma pecadora seca e saiu uma pecadora molhada. Você entrou num tanque de batismo, um pecador seco e saiu um pecador molhado. Isso é batismo? Não, jamais, jamais, em tempo algum. O batismo nas águas é um sepultamento da carne, sepultamento da natureza carnal. É um sepultamento do que você era até aquele momento. Por quê? Por questão técnica, por questão lógica, uma pessoa, quando se batiza nas águas, ela tem que ter consciência do que está fazendo. O batismo nas águas significa o seguinte, olha, eu decido morrer para o mundo, eu decido morrer para as minhas amizades antigas, eu decido morrer para tudo e todos e eu quero viver para Jesus, eu quero viver para seguir e servir o meu Senhor Jesus Cristo. Então, quando ela desce as águas e é batizada, a vida dela, o corpo dela, digamos assim, a carne dela, os desejos dela, as cobiças dela, tudo ficaria sepultado dentro das águas. E quando ela se levanta, ela se levanta para viver em novidade de vida. Paulo fala, novidade de vida, ela vai viver uma vida nova. Então, as amizades dela não são mais as mesmas, a amizade dela é diferente. Ela vai buscar ter amizades ou relacionamentos sociais, o relacionamento até mesmo de casamento com pessoas que sejam nascidas também de Deus. Porque se ela não nasceu de Deus, se ela tomou apenas um banho, não aconteceu nada. Então, o batismo dela não valeu, quer dizer, não houve batismo, porque só existe um batismo, não existe dois batismos. Existe o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é um processo, é uma, digamos, uma liturgia, digamos assim, que a pessoa faz por livre e espontânea vontade, ela não faz pressionada. Não, ela quer morrer para o mundo, ela quer viver só para Jesus. Ela quer só viver para Jesus. Então, ela simplesmente não diz, eu quero assumir a minha fé no Senhor Jesus. Eu quero, eu quero me casar com ele. Para casar com ele, você tem que ser espiritual. Você tem que morrer a natureza, fazer morrer a sua natureza antiga, para nascer uma natureza divina, que é a natureza espiritual. Eu sei que esse assunto é um assunto muito vasto, e quem não nasceu do Espírito, fica difícil de entender, nem desenhando a pessoa compreende. Mas, se você tiver consciência de que, primeiro, você tem que se batizar nas águas, porque o batismo nas águas segue a uma atitude de arrependimento. A pessoa, primeiro, se arrepende dos seus pecados, se arrepende da sua vida antiga, se arrepende do que fez de errado, se arrepende de tudo o que ela fez, o que ela foi, para que, então, naquele batismo, ela deixe ali, nas águas, a sua velha natureza. E, quando ela se levanta, ela se levanta para viver em novidade de vida. Aí, sim, ela vem e busca o batismo com o Espírito Santo, que é uma coisa que é Deus que faz. O batismo nas águas é o pastor, é o servo de Deus. O batismo com o Espírito Santo, esse não, só o próprio Senhor Jesus quem faz. O Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E, aí, sim, quando ela se arrepende mesmo dos seus pecados, ela odeia o que viveu, ela odeia a sua mania, seus costumes errados, ela odeia seus sentimentos de mágoa, de vingança, de ódio, ela odeia, quer dizer, se arrepende e vai para o batismo nas águas com essa consciência de morrer pela causa, pela fé no Senhor Jesus, então, ali, há um processo de transformação, o corpo dela, o corpo da carne fica sepultado, e, das águas, ressurge uma nova criatura. E, depois, vem o batismo com o Espírito Santo. Há casos em que a pessoa é batizada com o Espírito Santo antes mesmo de ser batizada nas águas. Mas, isso é, são pontuais. O normal é a pessoa se arrepender dos seus pecados, receber o batismo nas águas e, depois, receber o batismo com o Espírito Santo. O primeiro discurso de Jesus, quando ele começou a pregar, ele disse, arrependei-vos. O primeiro discurso de João Batista é, arrependei-vos. Essa é a condição básica, fundamental para o batismo nas águas. Então, ninguém pode se batizar nas águas sem estar consciente de que, realmente, quer morrer para o mundo e viver para Jesus. está bom? Então, por favor, se você tem alguma dúvida, você pode até entrar com as suas dúvidas aqui no Instagram, mas, eu não posso garantir responder a todos porque são muitas dúvidas e, cada dúvida que eu respondo, aí, a pessoa tem mais dúvidas. Aí, eu respondo aquelas dúvidas, ela tem mais dúvidas. quer dizer, é um buraco sem fim, que não tem fundo. Então, às vezes, eu deixo de responder, eu deixo que o Espírito Santo faça a obra, porque, se ele não responder, só ele convence. Não adianta eu, por melhor que seja a minha explicação, às vezes, a pessoa não é nascida de Deus, ela não consegue compreender, porque ela é carne, ela não consegue compreender a linguagem do Espírito. é assim. Quando você é carne, você é carne, não tem jeito. A sua natureza impede você de ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? Bom, o Espírito Santo vai falar mais a respeito disso, mas a ordem do dia, todo dia, é essa. Arrependei-vos, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e sejam batizados nas águas para sepultarem a velha natureza e recebam o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas, pasmem, o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é tão importante, tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Para você ter ideia da grandeza, do significado, do sentido do que significa batismo nas águas. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.